Olá galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje com vídeo especial aqui um inscrito e pediu uma opinião sobre um computador tá ele queria um computador para rodar aí um CS um Fortnite né etc beleza beleza aí que eu fiz eu fui atrás ele mandou um link para mim dar uma bisoiada que é o que tava em mente que ele queria comprar né muitos muitos dos nossos inscritos não sabem montar o computador para montar um computador não é fácil então eu digo que você contrate alguém para montar o seu computador tá beleza então que acontece ele mandou esse link aqui ó tá esse link aqui que está lá no meu vídeo tá está lá no meu vídeo do processador Intel Gold tá do Pentium Gold lá tá lá no meu vídeo certo e aqui está o computador beleza tá aí o bicho né eu não conheço essa empresa Studio PC então ela pode ser uma empresa boa pode não ser não sei não conheço eu não assino embaixo tá como eu disse pode ser uma empresa excelente como pode não ser não conheço tá não conheço acerca da configuração a gente tem aqui então uma CPU bacaninha né bonitinha que a CPU e temos aqui um Atlon 3000 então temos aqui a volta do Atlon nota que é um dual-core ó então esse Atlon ele é mais fraco ele é mais fraco que o que o Pentium Gold tá que tem frequência de 3.8 GHz porém ele tem um Vega 3 aqui né o Vega 3 incorporado eu não sei se eu consigo puxar aqui o Vega 3 vamos tentar fazer não sei se consigo puxar o Vega 3 será que consigo puxar o Vega 3? vamos descobrir Vega 3 Vega 11 ele não tá puxando é nada vou tentar fazer aqui o Vega 3 contra o Vega 11 o Vega 3 é o Vega 3 ele não puxa né não puxa mas enfim então não consegui mostrar aqui o gráfico do Vega 3 mas é uma placa de vídeo um board bem inferior as novas aí né a 2.400, 2.200, 3.400, 3.400, 3.200 né uma plaquinha mãe simplesinha né de DR4 ó e um SSD que é bacana aliás aqui tem uma acréscima aqui né vem só um SSD a fontezinha fraquinha mas tá bom porque no fim das contas né o que importa é a qualidade porque aqui temos um um computador que não vai ter placa de vídeo dedicada memória RAM 8g DR4 2.666 bacana tá aí negócio mais ou menos nenhum componente nenhum tá aí então por esse preço aqui aqui 2.100 tá esse preço aqui é uma vista né 2.500 no cartão no prazo eu achei não gostei achei uma placa meio fraca para esse valor aqui tá não tem como fazer muita coisa hoje em dia só que eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu monto um PC com 2.500 tem aqui no canal o vídeo eu vou colocar aqui no cart onde eu monto para o 2.500 no PC bacana bacana para o 2.500 tá o que que eu vou fazer então vou pegar aqui 3 sites o Terabyte o Kabum e o Pichal onde nesse site eu vou dar uma bituca aqui nos PCs montados tá para ver se eu acho uma coisinha que atenda nosso amigo aí e ao mesmo tempo custe um preço bacana tá ó de cara já encontrei um aqui ó mas vamos por partes só eu vou entrar aqui então aqui no caso do terabyte vamos começar o terabyte a gente tem aqui o ROM então o ROM são os mais fraquinhos né mas tem um custo-benefício interessante ó para pegar um e3 aqui ó com 4G 500 para colocar no escritório ó 1.200 tá bom tem um custo-benefício bacana custo-benefício né ó e o ROM vai longe hein aqui até já tem um ROM aqui ó um ROM por 2.200 olha aí ó esse aqui é do do Easy PC tá isso aqui são Marketplace dentro do terabyte né ó 500 GB para ter uma GeForce ó esse aqui tem mais interessante aquilo lá que ele ia comprar lá eu acho esse aqui ó tem um outro claro que são os i5 ó bem antigo ó ele é um i5 2 e 400 né uns i5 meio antigo ó 8 GB de RAM SSD ó aqui ó esse aqui aqui sim ó é uma plaquinha de vídeo mas tá carinha esse tá um pouco mais caro 2.300 2.100 ó esse aqui ele tá com preço 2.500 ele tá com preço daquele lá ó 2.500 e que nós temos aqui também ó tem um com 3 terabyte aqui ó nervosão o kit fã vem até o kit fã 2.700 2.400 temos aqui um com GT 710 esse GT 710 roda pouquíssimas coisas tá aqui 1030 tá 1030 guerreiro tá guerreirão esse PC aqui esse aqui pode quebrar o teu o teu galho tá meu inscrito esse é o PC que vai quebrar o teu galho olha tem outros lugares ó mas não é igual esse aqui é o é o ter home da Easy PC tá o preço à vista 2.500 a vista né ó Easy PC é o PCzinho para quebrar o quebrar o galho do moleque aí que quer brincar vamos ver aqui as explicações técnicas da criança beleza então modelo bora lá bora lá aqui não mostra por partes né mas tem aqui o nosso querido estão colocando aqui a versão do i5 ó que é o 2.400 para ninguém ficar depois dizendo que não falou qual é o i5 né pessoal depois reclamar mas não falou qual é o i5 vamos ver aqui no site da Arc aqui é o site da Arc da Microsoft que a gente tem mais informações aqui da Intel né de arquitetura das crianças né pode ver aqui a frequência dele é de três e sem tá então esse tem um tubinho três quatrocentos bacana né não ele não gasta muito ó 25 watts uma vontade ó o preço dele até 174 no lançamento tá tá um precinho legal até não era não era porcaria não tinha tá beleza vamos ver como é que funciona a ele trabalhando dual channel e aqui para lá máxima frequência dinâmica do gráfico olha só 1.1 ele tem uma placa gráfica integrada de 1.1 e não é 100% horrível tá e dá fazer algumas coisinhas com ele aí memória RAM DDR3 olha só o pulo do gato aqui ó DDR3 ou seja ele utiliza memória RAM DDR3 esse bicho aqui e vamos ver aqui núcleos 3x4 e 3x4 é um 44 tá fonte gamer branca cura eu aconselho você comprar esse aqui não eu acho que não mas ainda em relação aquele outro lá que era de um site desconhecido e tal que eu pelo menos não conhecia o site eu ficaria com esse aqui então colocar esse aqui com opção do terabyte tá falando falando dos PCs montados não custa voltar aqui ó vamos voltar aqui para o início vamos ver se a gente pega o MOBA aqui ó que MOBA que não sabe são os PCs para rodar League of Legends a gente pega o MOBA com uma configuração melhor e já achamos aqui ó o VEGA 8 aí sim ó viu VEGA 8 você quer o quê VEGA 8 também Ryzen aumentou SSD aqui né SSD sem pila mais é pode ser o que temos aqui ó 8 GB tá é isso aqui ó agora agora ficou um pouco melhor a coisa com um pouco melhor a coisa porque a gente tem aqui um VEGA 8 tá vídeozinho integrado bom que quebra o galho tá DDR4 16 GB tá aqui a coisa ficou melhor tá tá e 2400 esse aqui sim tá esse aqui eu aconselho você comprar que gastar pouco olha só vem o 2200 G e também é um 44 tá uma frequência muito boa 3.5 melhor que do outro lá é uma placa mãe Asus kit memória 16 GB 2 de 8 3000 mhz muito bacana lembrando que no futuro próximo você pode colocar aqui um outro processador pode colocar aqui uma placa de vídeo para ganhar performance um SSD bom uma fonte Redragon muito boa 80 plus olha que fonte boa um gabinete bonitão tá tudo isso aí a montagem grátis bem montadinho para você aí que é noob e não sabe montar o PC então esse aqui é a opção para quem quer jogar esses joguinhos aí que ele citou tá tá com bastante memória RAM vamos ver agora vou pular aqui para a Kabum a Kabum também vende computadores tá não é o forte delas né hoje em dia as pessoas querem montar os seus computadores né ninguém mais quer o computador pronto montado mas eles vendem os PCs montados também pelo menos eu acho que vende né faz tempo que eu não procuro isso aqui é só gabinete será que vende nem lembro de ter visto computador então temos aqui cooler drives aqui em cima não mostrou nada de computador montado mas tem sim tem então temos fontes memórias placa placa de som processador blá 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 hardware periférico acessórios computadores pronto achei ah mas tinha um botão ali computadores gamers tem que ser o computadores gamers o pessoal que acompanha aqui o canal sempre prefere montar o seu próprio computador não pegar um computador gamer já montado né mas daqui não sei montar seu computador numa boa vou pegar pronto enfim ó esse primeiro aqui olha só ele já tá com três quatrocentos de 16gb um SSD monstro Radion Vega 11 Windows 10 Pro já vem isso aqui lembra muito o meu computador lembra muito mesmo ó só que no meu coloquei um M2 no lugar disso aqui gastei a mesma coisa ó 3 gastei um pouquinho mais porque porque tinha uma placa uma placa mãe melhor né coloquei a estilo legend coloquei a placa mãe não vim com Windows que já tem Windows Windows da original né já tem Windows ou Radion Vega 11 esse aqui é um PC é o PC ideal só que claro olha o preço né então dentro daquele nosso orçamento lá de dois e meio a gente vai ter aqui não vai ter tem de 3 e 100 que é isso aqui vamos fazer uma triagem né isso aqui é um kit update né que não acompanha a CPU aqui vem até com uma plaquinha dentro ó o G Fire tá aqui o G Fire ó eu lembro do G Fire Imperium tá avança computador do game G Fire ó o outro G Fire A6 tá tá quente tá quente é 2 e 500 meu povo não deu 2 e 800 que temos aqui a 3 e 200 ótimo oito giro já é Ah tá aquele agora tá aqui ó só de iguan Tá aqui tá tá aqui o PC versão dele a versão PC da KaBOOM temos aqui um GamerSkill bra ko Am, nossos amigos 3200 gi radeon é 8 né na 3200 8 s viu na tê-la 478 s nueze o G Turrã 1 tera 500 pa-pa-pum show de bola bonitão aqui a CPU CPU bonitona tá aí a criança né show de bola e aqui estamos com nosso PC 2800 tá show falando de montado chegar comprar e chegar em casa montadinho aí para quem não tem condições de montar não sabe montar eu prefiro que você procure alguém para montar para você você paga a pessoa para montar e pega um preço melhor e escolha as peças com calma né e é preciso também conhecer um pouco de hardware né Pichal vamos ver aqui Pichal Gamer é muito bacana você pegou aqui ó né vamos colocar aqui então por preço menor e já pular aqui aqui ó e o Thor tem o dois 200g do 200g aqui tem o 3.000 gato ó esse átomo aqui ó é aquele lá daquele anúncio lá ó temos aqui então a esse aqui é uma edição bem interessante e vai ser a nossa escolhida eu acho é uma edição interessante que nós temos aqui uma versão especial que poucas pessoas conhecem esse aí do Ryzen 5 que é o 350g não é o 3.400 é o intermediário do 3.400 intermediário porém uma máquina bem interessante porque ele tem um desempenho bem bacana e tem uma característica nesse processador eu vou tentar puxar aqui no meu site que eu uso para para comparar aqui as as CPUs que ele tem uma característica interessante que ele tem ali uns núcleos a menos do Vega é o 3.350g vai puxar olha aí não puxou já pensou que edição em a edição secreta mas tá aqui ó vamos tentar então nesse site não puxou vamos tentar no outro site que eu uso para comparativo que também é de placas de vídeo mas tem aqui ó CPU 3.350g 3.400g ó esse aqui puxa aqui de cima não tá puxando não não tem jeito ó não tem jeito mas eu tava vendo aqui as suas configurações ó o clockzinho é um pouquinho menor tá vendo ó 3.6 ao invés de 3.7 um pouquinho pouquinho é coisa menor e o boost também é um pouco menor é 4 ao invés de 4.1 interessante né ele tem um perfil bem perto né e olha só que máquina bem construída né essa aqui da Pichal então a gente tem aqui um gabinete top com a fonte embaixo que eu acho bacana a fonte embaixo deixa a fonte lá embaixo que é o lugar dela em cima ela vai esquentar ó retinho aqui do lado que eu acho bacana também fica lá aquele balão aqui né fica retinho ali e aqui tem todos os elementos então temos 8g de memória tá memória T-Force essa T-Force aí tem uma parceria com a Pichal o processador que é um show a parte porque ele tem umas características bem interessantes olha o que eu falei antes só que tem 4 núcleos 8 threads que é muito bacana né só que aqui o o vega dele onde é que mostra aqui ele tem um vega que ele é não é vega 11 ó radeon rx vega graphics ele é um vega 10 ele é um vega 10 cara que coisa estranha gabinete ó a placa mãe também bacana uma fonte 880 plus olha que bacana com o pfc ativo um aircooler bem bacana olha que é coisa legal cara eu tenho trocar o meu né falando nisso tirar aquela aquele box ali e tá aí a criança ó então essa foi a resposta para o meu inscrito tá ele me cobrou ainda hoje sobre os computadores essa aqui é uma ótima opção vou colocar o link aqui na descrição esse também é tá também é uma ótima opção mas olha só aqui é inferior né aqui é inferior o nosso querido processador porém ele tem um hd de 1 tera e tem umas coisinhas a mais umas coisinhas a menos que fica um pouquinho mais caro aqui aqui no site da Kabum mas tem uma boa qualidade também e esse aqui com vega 8 ele é o mais fraquinho aqui de que é o mais fraquinho dos três né mas também tá no preço 2 400 então 2 400 2 800 2 e 500 beleza esse foi o vídeo espero ter ajudado aí eu quero montar de novo um pc usando os três sites são sites que eu assino embaixo tá eu não tenho parceria com nenhum deles eu montei todo o meu pc na Kabum todo ele tá tem aqui no canal todos os unboxings das peças já comprei também aqui no terabyte processador placa-mãe comprei monte de coisa tudo direitinho gabinete é na pichal então gabinete eu tenho os melhores gabinete tá no meu ponto de vista tá então é isso que acontece beleza então é isso aí um pouco longo mas a ideia era ajudar aí então até uma próxima tchau tchau vou deixar aqui na descrição esses links um forte abraço tchau e aí 2 é e e e e Legenda Adriana Zanotto